Fala galera, Valdar XRE, hoje eu estou aqui na Praia do Futuro, vim conhecer aqui essa belíssima barraca aqui na Praia do Futuro, Chico do Caranguejo. Vamos junto comigo conhecer. A entrada é muito bonita. Aqui galera, a barraca do Chico do Caranguejo tem muitos atrativos, aqui você encontra de tudo. Aqui é a entrada principal, tem o lado esquerdo e o lado direito. Tem ali o lado brinquedo, viu? O lado direito, 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 o lado direito Aqui é o lado principal, né galera? Vou mostrar aqui um pouco do lado direito Onde tem a piscina Onde tem a piscina Onde tem a piscina Onde tem a piscina E a praia, show de bola, maravilhoso Ali logo a praia ali do futuro Chico do Caranguejo Onde tem a piscina Onde tem a piscina É fundo aí não, né? Não é fundo não, né? Não é fundo, né? Não é fundo, né? Não é fundo, né? Da praia e tal Temos aqui sorvete Showzinho ao vivo ali Batirão! Olha o corpo! É fundo aí não, né? É fundo aí não, né? É fundo aí não, né? Nossa relação tem tudo pra dar, né? Mas não estamos com perto, com perto O que temos pra hoje é saudade Só pra recordar, beija o coração O que fez com seu e eu não sei viver Não sei se é, mas esquecer ou não E fico um pedaço de você Hoje eu quero te ver pra lhe entregar Homem eu quero O pessoal de você O que fez com seu e eu não sei viver O que fez com seu e eu não sei viver O que eu quero Cheiro de amor que vem chegando Fazendo o seu corpo só pra mim O que eu quero Como vem o seu corpo gostoso Cheiro de ser mais carinhoso Por isso eu quero duas mãos O que eu quero Cheiro de amor que vem chegando Fazendo o seu corpo só pra mim Teixe boa O que eu quero O que eu quero O que eu quero A Maria Que eu quero Toора Se eu quero Não esquecer ou não Deixe você quina Pois você se é, Vai esquecer o lugar Enfim, quando eu faço você Eu já quero dizer Pra me entregar Vou voltar o mundo E quando eu sou de você Eu já faço o meu Por sempre, eu faço você E essa galera É a Praia do Futuro Beleza? Barraca O Chico do Caranguejo Lotação galera aqui Barraca O Chico do Caranguejo O Chico do Caranguejo Seu rosto dá um rosto de pensar Eu sei o céu é a noite inteira para andar E quando o sol chegar A gente reba de novo A gente liga